E aí pessoal, beleza? Rhinocelo HD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Deixem uns comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rhinocelo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. Júdice, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Bravo demais, mano. Muito bravo, mano. Tudo é o nosso nesse lado, mano. Tudo é o nosso, muito nesse lado. É isso, mano. Eu sempre devo ao seu serviço. Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu. Falando de emoção, chega em casa triste, escrevendo o querido diário. De novo eu tomo uma surra por do tu. Esse cara fala muito, mano. Ele fez um monte de perguntas, foi nem retóricar. Ele tá falando de acompanha, tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano. Ei, você não era meu amigo, uma temporada, pois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestylero. ADM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio. Mas sabe que agora, mano, você é muito feio. Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga. Rap de mensagem, então segue seu torpedo. Tudo falo, falta pra vida aqui. Tudo tá mandando, tipo zengor. Dime que nesse MC, bravo, sabe que eu me livro. Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo. Eu sou um barateiro, tipo a pena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia. Mas você que é mito, pois não existe. Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. Só quando eu gostar, eu escrevo isso. Mais do que isso, mano, cê pode voltar pelas razões. É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões. É mais do que depressão, tipo depressão. Sabe que depois da batalha, sua falha não é cheirar no banheiro. Falou que esse é replay da minha derrota. Capa da replay, tem que acontecer primeiro. Foi um barco incapaz, desmente no estímulo, mas agora não é o estado. Acaba de falar que ia vencer. Tá bom antes de ser favorito, só mentira, eu fui favoritado. Recurite, não segui, não segui disto. E é por isso que agora a neuro não vai tomar dores. Você não segue pra CMC, vira blogueiras. Chora no seu derrota, lá para os seus seguidores. Então, volta para o banco, volta para o banco, que o banco não sonhou. Então, volta para a câmera. Meu foco é no hip-hop, mas além do foco da câmera, ainda melhor você não tá. MC que não é capaz, incapaz, mas você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. Não sei o que eu sou cristalheiro. Sabe que agora o repertório eu boto inteiro. Vira o beat que eu sou cristalheiro. O meu jadelo derruba seu time inteiro. E sabe que eu vou derrubar seu corpo. Sendo que mais seja irmão, é pacto de sangue. Aqui é cada um por si, irmão. Isso é pacto de gangue. Tira o papel do lado igual Bloods e Grips. Tudo todo dominando, mano. Todos os beats. Vou acabar de ser valente, seus kits. Mas você não é um crédito, não te bota no peito com o beat. Então, só volta pra esse beat, é um beat. Sabe, mas sabe que eu vou mudar a sua vida. Porque hoje em dia eu acordei com a shit de vencer. Igualzinho a beat no beat com o emicida. Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira. Fazendo em emicida, cê lembra do high-stit. Pra te ajudar na batalha, chama a rezadeira. Agora clama, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na comba. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota, cê não chora, amigão. Levante e anda. Teve uma confusão no inferno. Me enviaram aqui um poeta morto. Sabe por que eu tenho fã e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação, nesse conforto. Ei, você não tem certeza. MC com pensamento, um pequeno me estressa. Pois, fala pra caralho disso. E também você não tem conteúdo, você só fala peça. Ei, fala uma peça. Nada que me peça. Eu sou uma peça nesse xadrez. Enquanto esses otários tão falando pra caralho, eu sou o L. Cavalu, então espera a minha vez. Ei, você não tá nessa parada. Sabe que eu não tô de linha. Todos os movimentos, a qualquer momento. Tô matando o vape, eu sou a rainha. Ei, eu tô nessa, já é uma pô. Com calma, eu sempre tô. É por isso que eu faço o que eu faço, pô. É por isso que eu tô aonde eu tô. Porque eu também batalho aí, sabe o quanto eu te escutei? Eu te vi lá. Na hora de evoluir, também evoluir. Eu quero ver você me pegar. Ei, 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 ei. E vai matar, ou vai morrer. Vai morrer, ou vai matar. E vai morrer, ou vai matar. Vai matar, ou vai morrer. E vai matar, ou vai morrer. Vai morrer, ou vai matar. Eu quero ver, eu quero ver. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente. Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente. Então, seja mais compresente. Que você pode tirar o que eu sou. Não entra na minha mente. É que eu sou a mente. Sinto uma armadilha. Por isso que eu faço isso. Por mim, pela família. Que a coroa tá ali. Ela veio pra me ver vencer. É por isso que eu não posso valer. Eu não perco pro ser. E agora me acompanhe. Não manda a decorada de perder na frente da mãe. E você merece a metade joga. Porque eu tenho a placa mãe. O HD mudou de rota. É melhor em sério. Não pode crer. Sou mais rápido que digo. Tudo tem SSD. Então, se me botam LSD. Eu sou Michael Thomas. Eu sou o K-Fox. Mais rápido que você. Mata-se cara no trap. Eu não sei. Você joga boom-bap. Eu qualquer beat. Agora, irmão, te ensino. Sou sensei. Eu nasci como o rei do flow. Eu vou ter que te lembrar. O título que você mesmo se deu. Eu não precisei. Eles que vão gritar. E agora que tá tudo bem. Quero ver você mandar uma rima. Me ganhar nessa batalha. Que se copiar alguém. Utilidade. Na verdade, talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia. Eu vou matar você sem baco. Porra do sua game. Não, não, não me importo com isso. Na verdade, mano, isso é comum. Quando eu nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Nossa, agora como eu faço. Desde aqui comigo, Jay-Look. Tá chegando na levada. Me partilha seu espaço. Mano, você tá falando pra caralho. Tá ligado, mano? É que eu sei. Vou matando esse cara. Agora, mano, eu lembro que você é. Você falou que era sensei. Manda você fala que é sensei. Manda que você manda. Manda ver esse cara. Sua boca aqui, Jay-Look. Fecha preta, não se naça, fecha branca. Você agora se tornou um rei. Mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto. Hoje em dia sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala. Mano, repara, fiquem de Lia. Pode perguntar lá no meu bairro. Quanto que teve 200 mil na Bahia? Se essa léu ia muito bem. Se é todo visualização. Então espera que eu trouxe também. Se é questão de visualização. Mano, sabe? Eu sou sujeito, homem. Espírito Santo desconhecido hoje. Tem grito de guerra com meu nome. Se é o meu nome, eu sou sujeito. Eu sou sujeito, homem. Eu sou sujeito, homem. Quem deu nada hoje na Bahia? Estão gritando Dudu. Mano, isso é mentira. Você sabe como é que eu faço. O que é bem, bem. Quem conhece até sabe que eu grito. Dudu, você não pode pagar. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Cara, tá no meu estado. Tá falando merda. Você corre perigo. Disse o cara que isso é conhecido. Como é que é comparado tu comigo? Ei, ei, ei. Ei, mano, agora pode pá. Você pagou a sua passagem. Disse que eu não posso. Mas agora você vai pelar. Não paguei a minha passagem. Você sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado. Mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano? Então pode pá. Realmente a trânsita pagou a minha passagem. Vim no seu estado aqui pra te matar. Mais calmo desse jeito. Ei, mano. Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano. Não quero ver se liga. Cheia look vai chegando agora, mano. Mas você arrumou briga. Sempre calmo, mano. E você arrumou briga. Cheia look te matando. Com a levada camomila. Ei, ei. Não pega nessa. Na verdade, mano, calma aí. Você sabe que agora eu mato você. Gelado. Então fica frio, aí. Não, não. Não, não. Não, não. Acabo contigo na construção. Você tenta só que você não te segue. Porque você não manja de glomidação. Ei, ei. Relaxa que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Palo Sul. Com aquele flow camomila. Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. Oh, 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 oh. Eu mando a rima. O meu flow é sempre opióide. O seu da mão é tipo uma morfina. Mas o meu vice é igual mescalina. Vende na boca igual cocaína. Enquanto os emissos que é só flow. Não dá show. Toma um palco no assunto é rima. Não sei se caiu na boca, mas você vai pombar. E essa base você sabe, mano. Certamente vim para te falar. É que eu tô voando. Você tá ligado? Você vai pôr tipo pombar. Seu split flow tem muito suporte. Tá ligado? Tá ligado? Mano, isso que me irrita. É muito tipo, tipo, tipo. Eu sou tipo eu. Tipo o que se for da USA. Me segue referência, só cita. O super style não excita. Não tem vida. Não tem nada disso. Mas você, mano, não estressa. Fala que atropelo. Na Fórmula 1 não existe certo. Infelizmente, moleque, você tá ligado nessa base. Certamente cega a linha. É que você fala que meu flow tem muito suporte. Quando você começou, me fala pra mim se você não tinha. Você já nasceu perfeito falando pros caras. Esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu. Infelizmente, você sabe, mano. Eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu. Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo. Por isso que eu sempre repito tempo toda hora. Eu sei quando começa difícil, mas mesmo onde que não deve que você começou agora. Então, rapaziada, o que foi a reação das batalhas do Dudu? Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pela opa e pelo cara em rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs que você mais gosta que o canal RimaSolo HD. Tamo junto. É nóis. Falou.